Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e eu tô fazendo esse vídeo aqui meio que nas pressas, mas era pra falar sobre esse assunto aí, ó. Olha aí que interessante. Esse é um assunto que muitas vezes pediram pra eu falar aqui no canal, mas eu não quis falar porque não fazia muito sentido eu falar sobre esse assunto aqui. Primeiro porque, assim, quando as pessoas perguntavam pra mim qual que era o meu pensamento sobre se homem, um homem cristão, pode ou não pode ter barba, eu sempre me perguntei a questão do seguinte, não existe na Bíblia nenhum mandamento, nenhuma lei, nenhuma regra dizendo que homem não pode ter barba. Então, quando as pessoas me perguntavam isso, normalmente eram as pessoas que são testemunhas de ová, né, homens que são testemunhas de ová ou são estudantes, alguma coisa do tipo, e pediam pra eu falar sobre o assunto porque eles diziam que dentro da congregação, né, existe uma regra dentro da organização que não permite o homem ter barba. Então eu falava assim, olha, pessoal, eu não vou entrar nesse assunto por dois motivos básicos. Primeiro, eu não tenho barba. Quer dizer, eu tenho esse projeto aqui, né, que vocês estão vendo, é um projeto de barba. Deus não me abençoou com uma barba. Deus me deu muitas bênçãos, mas essa não foi uma delas, né. Então eu não tenho barba, eu não tenho uma coisa assim pra, né, ah, tal. E a outra coisa é, eu não sou testemunha de ová. Então se é uma regra lá de dentro, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, não é um assunto pra eu tratar aqui. A única coisa que eu posso falar é, está errado, a regra está errada. Se existe realmente um mandamento, uma regra da organização que diz isso, que homem não pode ter barba, está errado, biblicamente falando. O meu canal, ele tem o objetivo de sempre trazer assuntos pra cá que são relacionados a isso, a vida cristã. As igrejas, as religiões que se dizem cristãs, pregam alguns assuntos e eu trago aqui pro canal, analisando a luz da Bíblia, pra saber se aquilo é bíblico ou não. A questão da barba não é bíblico, não tem nenhum mandamento na Bíblia, nenhuma lei, nada que diga sobre isso. Uma das coisas que as pessoas falavam sobre a barba é o seguinte, a barba, ela dá uma má aparência pro homem. Eu não concordo com essa, com essa, com esse pensamento, com essa justificativa, eu não acho que é um fato isso. Porque eu acho que a questão de má aparência vai muito, é muito relativo, é realmente muito relativo. Dentro da Assembleia de Deus, que era a igreja que eu fazia parte, também tem umas regras assim, que não são bíblicas. Surgiram, inclusive, com uma boa intenção, mas com o passar do tempo se tornou uma religiosidade, uma regra. Isso me lembra, inclusive, os fariseus. Os fariseus, pra quem não conhece a história da origem do grupo fariseu que tem na Bíblia. Pessoal, se estiver tremendo muito, me desculpe, é porque eu estou fazendo esse vídeo nas pressas mesmo. O grupo fariseu na Bíblia, ele surgiu com uma ótima intenção. Pra quem conhece a história, quem já pesquisou isso, sabe que os fariseus eram um grupo de homens religiosos, homens piedosos, homens corretos. Homens que seguiam ali a lei de Moisés e tal, eram homens corretos. E esses homens, eles tiveram uma ideia de proteger o povo. Porque, afinal de contas, chegou um momento em que o povo hebreu, o povo judeu, eles foram muito dominados pela cultura grega. A cultura grega veio e, tipo assim, ela queria helenizar todo mundo. Então, todo mundo já estava aderindo à cultura grega. O que a cultura grega dizia que era certo, as pessoas começaram a aderir. E os fariseus, eles perceberam isso. Eles perceberam que os hebreus também estavam sendo helenizados. A lei de Moisés, a lei de Deus estava sendo colocada de lado e eles se reuniram pra proteger o povo. Então, esse grupo, que depois passou a se chamar fariseus, eles tinham essa intenção, proteger o povo. Então, eles começaram a criar regras. Regras de conduta, regras de usos e costumes pro povo hebreu, pras mulheres, pros homens. E aqueles usos eram o que garantiria de que eles não estão sendo helenizados. Ou seja, se os gregos usam um tipo de roupa, o hebreu vai usar outro. Se os gregos têm um corte de cabelo, os hebreus vão ter outro. Então, assim, era uma coisa meio que pra diferenciar. Então, ou seja, pra garantir que as pessoas iam seguir a lei de Moisés, foi colocada algumas regras. Tanto é que, se você observa as controvérsias que surgiam entre Jesus e os fariseus, eram sempre questões da lei. Onde eles interpretavam daquela forma, eles criavam o mandamento. Como, por exemplo, não pode debulhar o trigo no sábado. Não tem essa lei, não existe essa lei. Mas pra garantir que as pessoas iam guardar o sábado, eles colocaram regras, né? Tipo, ah, não pode andar tantos quilômetros, não pode fazer tal coisa no sábado, não pode carregar a cama, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, os fariseus criaram essas regras. Só que essa regra se tornou cultural, ela se tornou muito normal. Então, o que que acontece? Chegou na época ali de Jesus, as pessoas já não seguiam mais a lei de Moisés. Elas seguiam a lei dos fariseus. E a lei dos fariseus era uma interpretação da lei de Moisés. Outro exemplo disso é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, que eu fiz parte, ela criou também normas, né? Usos e costumes. Por exemplo, o homem. Antigamente, um homem de cabelo comprido, na cultura brasileira, né? Houve uma época que um homem de cabelo comprido no Brasil era considerado um rebelde, né? Uma pessoa rebelde. Não estava ali de acordo com as leis. Então, a Assembleia de Deus, para se separar dos homens de cabelo grande, os homens cortavam o cabelo bem curtinho, estilo militar. Inclusive, existe a Assembleia de Deus hoje que tem isso como lei, como regra mesmo, em ata assinada e tudo mais. Para garantir que as pessoas iam andar com ordem e decência, vestindo roupas decentes, eles determinaram qual tipo de saia as mulheres devem usar, o homem tem que usar terno e gravata, o corte de cabelo, a mulher tem que ter cabelo comprido e por aí vai. Isso fazia muito sentido na época, porque realmente as mulheres cristãs se vestiam daquela forma para contrastar com as mulheres do mundo. Só que, gente, uma saia comprida não santifica ninguém. Um terno e uma gravata não santifica ninguém. Barba não santifica ninguém. Tudo isso são coisas que depois a cultura vai modificando. Houve um momento na história do Brasil que era honroso, respeitoso, um homem ter o cabelo comprido. Tanto que, se você ler a história de Tiradentes, a gente vê uma imagem dele ali preso, com barba e um cabelo comprido. Aquilo ali foi uma obra de arte feita para fazer uma ligação entre Jesus e ele, porque os revolucionários da época acreditavam que Tiradentes era tipo um Jesus, um cara que foi morto injustamente e tal. E, de certa forma, foi. Então fizeram aquela pintura e tal. Mas, na história real, a gente sabe que foi retirada a barba de Tiradentes e foi rapado o cabelo. Por quê? Porque isso era vergonhoso. Era vergonhoso. E a intenção era justamente humilhar o preso, era mostrar que ele não fazia parte da sociedade e por aí vai. Então houve uma época em que ter cabelos compridos para o homem era regra. Inclusive, homens cristãos tinham, não só na história do Brasil, mas também na Bíblia. A gente vê aí Sansão, provavelmente Jesus, Salomão e outras pessoas que tinham cabelo comprido. Barba. Barba era uma questão de honra. Você vê que alguns homens de Davi foram presos pelos inimigos e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi raspar a barba, porque não ter barba era motivo de vergonha. Então a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, pessoal, eu acho isso ruim quando se coloca uma regra que não é bíblica e depois essa regra se torna uma lei e aí quem não segue aquela lei é considerado antibíblico, rebelde, mau exemplo e por aí vai. Houve uma época no Brasil que era correto um homem usar chapéu. Hoje já não é mais. Era correto mulheres no Brasil usar um véu no cabelo. Hoje já não é mais. E por aí vai. Só que isso não muda a regra de que nós temos que andar com ordem e decência. Eu posso me vestir decentemente sem estar usando um terno e uma gravata. Uma mulher pode se vestir decentemente sem estar usando um vestido comprido, uma saia comprida. Eu posso estar bem apresentável, com uma barba bem feita, bem limpa, cheirosa. Inclusive existe vários cosméticos, vários produtos para isso. Então eu acho que a desculpa de não, o homem não pode ter barba porque mostra uma imagem suja, uma imagem ruim. Não é verdade. Isso, pelo contrário, é muito preconceituoso. E eu vejo, inclusive, que alguns homens da Bíblia, né, provavelmente não frequentariam os nossos cultos, nossas reuniões hoje por causa das regras bobas que a gente coloca. E, como eu já falei do corpo governante aqui em um vídeo, eu falei algumas coisas sobre isso, né. E algumas pessoas até comparam o corpo governante como se fossem os apóstolos. Mas não existe na Bíblia nenhum momento que os apóstolos colocaram uma regra, uma lei, na congregação, na igreja, e depois eles voltaram atrás. Não existe isso. Então isso, na verdade, prova o quanto são apenas homens, humanos, não são literalmente guiados por Deus como os apóstolos eram, como os profetas eram. São homens, estão ali na frente, na liderança. Eu ouvi até alguém dizer que depois de muita oração o corpo governante decidiu, baseado, sei lá, numa espécie de revelação de Deus, que agora pode ter barba porque não é pecado. Mas era só ter lido a Bíblia, né. Era só ter lido a Bíblia. Então isso também abre espaço agora para outros questionamentos. Porque, por exemplo, eu sou muito, concordo, muito com a desassociação. Eu acho que ela é bíblica. Mas a forma como ela é feita, eu acho que ela é bem agressiva. Não é o que a Bíblia ensina. E outros costumes, né, como, por exemplo, existe a questão do sangue. Antigamente não podia de jeito nenhum. Depois liberaram um pouco. E aí fica aquela questão. Então, gente, é aquela coisa que eu sempre digo aqui nesse canal. Leiam a Bíblia. Interpretem a Bíblia por ela mesmo. A Bíblia responde os seus próprios questionamentos. Não fique só se baseando no que os líderes, as pessoas que estão na frente, estão falando. Esses dias um rapaz veio aqui no canal e falou assim, ah, eu comecei a estudar a Bíblia com a Sessão de Jeová e estou muito satisfeito porque nelas eu encontrei a verdade. E aí eu questionei ele. Eu falei, tá, mas você já leu a Bíblia alguma vez por conta própria? Ele falou, não. Então, ou seja, se eu não li a Bíblia, se eu não tenho um relacionamento com Deus através da Bíblia, como é que eu vou saber se estão me ensinando a Bíblia corretamente? Então é isso, pessoal. Eu acho que essa liberação agora de ter barba na verdade é uma coisa bem controversa. Mas, bom, eu não sou testemunha de Jeová, eu não tenho barba. E fica aí. Comentem o que vocês acham, o que realmente aconteceu. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.